Daqui a meia hora, vinte minutos, dez, quarenta, ó, vamos fazer pelo método da adição, ah, o terceiro aqui, ó, eu quero prestar atenção na letra C, porque a letra C não foi feita nenhuma vez na aula, tá, ó, e a letra C é base, ó, veja, só uma observação importante, às vezes é impossível fugir de pração, insistendo, ó, aqui dá pra fugir de pração que tem X, mas se esse não fosse X, fosse um 3X, era impossível fugir de pração, eu vou fazer pelo método da substituição aqui, vou isolar o X, que é o único jeito, o único que eu posso isolar sem ficar uma fração, aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa equação, em lugar de X, eu vou por 6 mais 3Y, certo? Ok? Ok, se tiver, se tá quietinha hoje, eu gosto que você pergunte, entenderam o que eu fiz aqui? Eu isolei o X, peguei tudo que não é X, passei por segundo método, então, mais 3Y, passei por segundo método, como se X fosse variável e 3Y não fosse um número, em pó que tem um número, passei por segundo método, aí, o que que tá aqui, X? Eu copiei, copiei isso aqui embaixo, copiei, não tá copiado? Xerox, peguei esse Xerox, copiei ali embaixo, só que em lugar do X, eu pus entre parênteses a expressão que eu isolei, quando eu falo que isso é igual a isso, então eu substituí ali, agora o que que eu vou fazer? Eu vou resolver essa equação para achar o Y, então, a única diferente de equação é, que eu isolei aqui, eu tirei isso e coloquei ali em lugar, vou aplicar a propriedade distributiva, menos 4 vezes 6, menos 24, menos 4 mais 3Y são 12Y, o resto eu copio, tem gente que não entende o porquê, tem gente que acha que a conta pode ser feita pela metade, não, eu fiz isso e copiei, o resto pelo produzido eu copiei igual embaixo, como é que eu dou essa equação aqui? O que não é Y eu faço o que? Então, aqui vai ficar 12Y mais 6Y é igual a menos 12 mais 24, quanto que é 12Y mais 6Y? E menos 12 mais 24? Então, Y é igual a 12 de 18 avos, convém simplificar a fração, por 6, 2 terços, sabe qual a minha harmonia? Eu vou dar 1 terço e 2, já os caras precisam simplificar a fração, entendeu? Por isso você não pode ficar esquecendo uma matéria, tá? Então, os 2 terços é o valor de Y. E pra achar X? O que que eu faço pra achar X? Substituo, X é igual a 6 menos 3Y, então X é igual a 6 menos 3 vezes 2 terços. 6 terços é 2, concorda? Eu posso cancelar isso com isso. Então, X é igual a 6 menos 2, X é igual a 4. Então, a solução é 4, 2 terços. Essa é a solução. não é difícil, mas é grande, tá? E às vezes é cansativo, você precisa treinar. Dica do Otávio, que aprendeu fazendo isso, fazendo mais de 100. Sentava na televisão, na frente de televisão, com o caderno no meu colo e ficava resolvendo e eu começava a assistir. Chegava lá, tava terminando com a ordem, se eu gostasse. Depois tinha Globo Esporte, Jornal Hoje, Vídeo Show, Vara Pena Ver de Novo, Sessão da Tarde, depois começava a novela das 6. E ficava a tarde inteira fazendo em casa exercício. Depois eu... A noite, Vara Pena Ver de Novo. Eu sabia, eu assisti umas 5 novelas com fazer exercício no colo, tá? Ou vocês podem assistir coisa muito melhor e que não te distrai. Vem. Só um detalhe, vale a pena ouvir música e estudar, só que você tem que saber qual música, tá? Não é qualquer coisa. Tem música e atrapalha. Tem música triste e vai existir de vezir, né? A gente vai existir de estudar. Então, juro, eu não gosto de funk, mas eu acho que funk faz mais bem com a pessoa na hora de estudar, você fala bem, tá? Do que a pessoa escutar aquelas músicas que dá vontade de chorar, tá? Bom, vamos fazer o... Vou trazer meus cadernos estudos. Vamos ver pelo menos a adição. Se eu somar essas duas equações... Ó, isso eu não falei até hoje não. Se eu somar essas duas equações, vai ter como cancelar alguma coisa? Não. Como é que eu forço o cancelamento? Aqui não é 3 e 6? Se aqui fosse menos 6, não dava pra cancelar? Aqui não é menos 4 e 1? Se aqui fosse 4, não dava pra cancelar? Eu forço. Ou aqui isso é 4, ou aqui isso é menos 6. Vamos transformar aqui em menos 6. Eu preciso multiplicar 3 por quanto pra dar menos 6? Então, eu vou fazer isso. Eu vou multiplicar essa equação por menos 2. Ah, por quê, professor? Resposta não é um coisa, mas porque eu quero e porque eu posso. E matemática tem muito disso, parece que é isso, mas não é. Se eu posso multiplicar menos 2, eu multiplico. Eu posso multiplicar por qualquer número, menos por 0, não adianta nada. Pelos outros números, eu posso multiplicar a vontade. E se eu multiplicar, não vai dar pra cancelar esse com esse? Então, eu fiz na linha de baixo, eu transformei esse em outro equivalente. Você concorda que eu posso multiplicar pelo número que eu quiser? Ah, por que menos 2? Porque eu quis. Porque posso. Aqui não é 6, eu quero fazer ficar menos 6, por isso que eu escolhi o menos 2. Vou fazer qualquer número. Ah, eu posso multiplicar aqui por 40 e aqui por menos 20? Pode, isso também vai dar certo. Vou somar essas duas equações. Quanto que é menos 2 menos 4? Aqui eu cansei. Menos 12 menos 12? Então 6x é igual a 24, x é igual a 24 sobre 6. Quanto que é 24 sobre 6? Chegando no mesmo passo, né? Escolhe uma equação, vou escolher aquele primeiro ali, x mais 3y igual a 6. Eu posso escolher qualquer uma delas, tá? E eu faço a conta e resolvo essa equação. Fazendo mais rápido e aí chegando a mesma resposta. Tá? Veja, tem que treinar isso. Isso não serve, só não é um fim em si mesmo. Vou só dar um exemplo. Quem tá no primeiro corrigial, tá fazendo função, tá? Função do gráfico. Você tem dois pontos, o gráfico quer descobrir a função. Duas equações caem no sistema. Física. Você tem dois corpos em movimento. Tá? Tem as equações S igual a SO mais VT. VT. O sorvente. O famoso sorvente. Fórmula sorvente. Você tem dois carros. Você não conhece a posição do carro e nem o tempo que ele gasta pra se encontrar. Você quer saber que hora que os dois carros vão se encontrar? Você tem só as equações horárias. Você tem duas equações que caem no sistema de equação. Sistema aparece muito. O Júlio. 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 Mito Júlio. Fez podemos modo 1 e 2 com vocês. O Júlio faz o verde. Ele olha o problema, ele monta a equação 3, equação, transforma tudo que ele não sabe em x, y, monta um monte de equação, resolve o problema. E isso funciona. Então, o Júlio passou em primeiro lugar no vestibular geral do Instituto Pão, na Carla. Na Carla crescendo, ele foi novo. O Júlio foi fazer vestibular seriado em Juízo de Flora. Inclusive, eu vou falar do vestibular seriado pra todo mundo que tá no primeiro colegial. Tá? Foi fazer vestibular seriado em Juízo de Flora. Ele tirou 10 em matemática. Acertou todos. Mas o que que ele faz? E põe equação. Você pode pôr equação em geometria, você pode pôr equação em estatística, você pode pôr equação em geografia, você pode pôr equação em um monte de situações. Não sei se a Ana Paula... É. Não sei. Depois eu passo algumas situações. Não sei, Ana Paula, você lembra o problema que falava do tênis e do futebol que eu dei na sua sala? Se você olhar o vídeo, o que que eu fiz? Eu chamei aqui de x, aqui de x, aqui de y. Isso, resolvi pro sistema. É a matéria de conjunto. Você vai pegar a matéria de conjunto na minha escola? Você não sabe dois valores, o diagrama de bem. Você não sabe esse valor e esse, esse x, aqui de x e aí, não resolve o problema. Aí um aluno da sala dela, o Aliel, usou uma estratégia bem elaborada que resolveu o problema. Quando ele falou do Pinho no salto, não sei o que ele fez. O Aliel não, o Araújo. Ele é Aliel ou o Aliel? Aliel. Ali ó, o Aliel elaborou uma estratégia toda intrincada, resolveu o problema sem usar a equação. Beleza, se ele tivesse usar a equação era mais fácil pra ele. A gente fez certo. Tá? É, esses temas ajudam muito vocês. Olha as lógicas. Então deixa eu fazer mais... Não, 10 parámetros, pessoal. O senhor vai ficar esse negócio aí, com que... Passar o quê? Essas coisas que fazem cidade também. Repete a palavra que eu teria. Cidade. Cidade. Fala em português agora. Sim, é em português. Cidade? É, pode ficar na cidade. Ah, na cidade. Achei que você tá falando que você ia explicar a sua densidade Mas na primeira aula eu tenho explicado a outra folha Eu quero a letra D, eu quero só preparar ele